Hahahaha Eu sou sabotagem No bom lugar se constrói com humildade É bom lembrar aqui é o Mano Sabotage Vou seguir sem pilantrage, vou honrar, provar No Brooklyn tô sempre ali, pois vão seguir com Deus enfim Não sei qual que é, se me vê Dom Hэт Trinta carapé do Piolho vem descendo lá na conde-feve Pique, clack, louca, f-back Só de arma pesada, inferno e massa Vem violentando a minha quebrada, basta Eu registrei, vim cobrar sangue bom Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém Meditei, mandando som Com os irmãos da fundão, volta ao canão Se os homens vêm, desfaça o grandão Rap é o som, embora lá no morro Só louco, a união não tem fim Vai moscar, se envolve, jão Já vi seus pivete, dizer que rap quer curtir Ouvir te fortalece, não esquece Quem conclui é o mestre, basta Quem longe for, vem com pudor, lutou Pra conseguir forte dor, tem que depor E não voltar, sujou, bem-vindo ao inferno Aqui é raro, eu falo sério Pecados, anticristo, imortal, batifaria E meu, vai batalhar, tentar sorte Seja forte, o seu destino aqui resolve Paulo é cabulinho, só saudade Fez da vida por aqui, de mente erguida Sem mentira, com malícia Me passou lição de vida Um bom lugar, se constrói com humildade É bom lembrar, aqui é o mano Sabotagem, vou seguir sem pilantrage Vou honrar, provar No Brooklyn, tô sempre ali Pois vou seguir com dois beijos Tem cara simples, gostavam mais de ouvir e aprender Até que, fatalidades com certeza é o seguinte Sempre assim, maquia velha e que maldade Se percebe aqui, cruzado é falsidade Estupim, dois mil graus É ser sobrevivente E nunca ser fã de canalha A luta nunca vale, experiente É santo, amar o apiritubo O pobre sofre, mas vive A chave é ter sempre resposta Aquele que infringe a lei na Blitz O pobre tratado como um cafajeste Nem sempre, polícia que respeita alguém Em casa invade A sopa ou fala baixo ou você sabe Maldade, uma mentira deles, dez verdades Momentos ocular é respeito Estilo um cofre, só leva os mortes Filhos do vento, um super-homem Lá cada vez tem o largado atrás do poste Quando o Flamengo é capaz de denunciar o irmão pros homens Puxa de joque, o VAPS não se envolve, anda só Mas o respeito é lei, também melhor Tipo maneira, estilique Exige uma forquíria, rap é mini-dia Um integrante da família com uma ideia fixa Que atinge a maioria que ainda acredita No plano B, periferia, hoje quem pratica Tá ligado que é o que liga, porque vira Vira, vira, vira Aí, se liga na fita, não dá pra jantar Os estômagos estão maquinados no morro pelo que falaram Pode atirar, depois prestarem também um socorro Abre o olho, o cara é piolho É sempre o mano dos nossos, o inimigo Tem astra, barca, beijo e também tem moto É zona sul, ganam meu bairro Me notei, não deixei rastro Comentário, forjado Dois de parancas no bafo Mas no bairro eu pego meu filho Na fé vinha vindo, na fé vou seguir Deus que me livre, na mira dos tiros É uma nego, não fico, não brinco, nem mosco Mesmo só vejo destroço O homem que acorda com ódio Fiz do céu, não pode ser réu Quem vem das ruas, não joga fácil Se o Triniti nasceu aqui, viveu no Brooklyn Quero mensagem, eu quero todos ver os manos É mas se for pra trocar ideia com os manos Até melhor pra mim, Osasca considerado Acendo um Jasca em Santo Antônio ali Circular ali, Anderson Franja na linha de frente Foi bom fumar o Dubon no Atlético Casa cheia, bate cabeça, faz presença e diferença E representa o que é feliz Vários manos tudo de fé e o som do X É o que diz que os manos foi assim na pá Vamo agitar, vagabundo no segundo do ar Vem pra trincar, só o pó Rolou também o Dunk State, tipo um preso louco Assim que é no mar de horror Me dá um cigarro, por favor Mas recalou, o suor desce A gente esquece o que sucete Os truta tudo da hora, não demora Dou uma bola e curto o rap Compromete, vários manos que dançando break Roda no meio da gente, entende? É atraente, isso é lição pra mim Como inspiração importante sim Não é qualquer um que segue em frente Dança o bom break RVO é nossa sigla Representa tudo o que eu vejo O grafite na parede já defende algum direito Daquele jeito Assim que é, tem que pôr fé, não de ré Bota fé no que é, não nos mané Eu vejo a correria todo dia Quem acredita não é de hoje Nação quinta, eu me lembro Eu assistia, não resistia Voltava rimando no busão Igual computador É bom lutar Se constrói com humildade É bom lembrar Aqui é um ano, sabotagem Conseguir sempre vontade Porra, provar Tô bruto e tô sempre ali Hoje sou servido Sobrevivendo, inferno Obsessão, alternativa Eu quero o lado certo Pro clenxu Paz eu quero, prospero Eu vejo um fim pro abandono Chexé rolando Ninguém aqui nasceu com o dono Então mais por enquanto Eu vejo muita mãe chorando Alguns parando Trampando ou se recuperando Do eterno sono Tipo o Rafinha e o Adriano Passou milagre em dobro O livramento veio pros manos Tem que ter fé aqui Sim, tem que insistir Humilde Só assim Para progredir enfim Quero juntar-se com os manos Que protestaram o preconceito Daquele jeito Eu sei que vou traçar os planos Cantar pras minhas planos Eu não me escondo Eu me emociono Me levantando Como deve ser Lá vem polícia Sai da pista Tela vista, baby Anda de monte a chave A cara é perdeu sem mente Longe da queda Longe da queda em dois pente Há quem não prefira Entende Sonic Ficone Agilidade Irresistente Pro Grinch O cronão O sobrevivente Age 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 Só sabotagem Bom lugar 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 B soit O bom lugar Lugar